E pra começar novembro com o pé direito, foi liberada as primeiras informações oficiais do próximo operador chegando com a quarta e última temporada desse ano. De forma até que surpreendente, a Ubisoft divulgou uma lista de informações, incluindo data de revelação, confirmação do nome da temporada, que no caso é a operação Deep Freeze, e a gente vai conversar melhor a respeito de tudo isso neste vídeo, e também sobre as mudanças que estão chegando pro evento de Halloween. Partiu! E pra aproveitar toda essa empolgação de um novo Major estar acontecendo, que inclusive os BRs começaram bem mal nesse início de campeonato, mas até que pode ser que tudo dê certo, a Ubisoft estreou o quadro Siege in Tells, com informações exclusivas do próximo operador. Olá, eu sou o Dominique Clément, designer de jogo no Rainbow Six Siege. A próxima temporada está em cima do lado. E se você não tiver o novo operador no lançamento, você ainda vai gostar de revisar seus ABCs sobre alguns operadores já disponíveis hoje em jogo. O Electric Bandit, o YSK, e a Quiet Mute, vai estar em torno de um novo Troublemaker para o seu rank, para dar o Breachers um um 08. E aí, trabalhando todos os Pulse e Solace muscles, vai garantir que você possui um valor de inteligência para esse novo operador. E não esqueçamos de ela, Fenrir e nossos outros operadores trap trap, que cada um traz um ingrediente único que pode ser usado em criar estratégias realmente loucas com esse novo operador. Então, passe no jogo e revie seus básicos com esses operadores, então você vai estar pronto para se sinergizar com o novo operador quando ele sair na próxima sezão. Até mais! Então, a partir desse trecho, a gente tem algumas informações. A começar é que a gente está falando de um operador masculino da defesa, baseado que ele vai ter sinergia com Pulse, Kaid e tudo mais, ele será um defensor. E no fim do clipe, o Dominic cita que ele trará novidades, dando a entender que a gente está falando de um agente teoricamente masculino. Outra informação muito importante é que ele será aparentemente um operador de Anti-Heart Breacher, da mesma forma que o Bandit, o Kaid e o Mute conseguem counterar e até destruir cargas do Termite, Chase e companhia. Parece que esse novo operador vai ser voltado a esse papel, mas não só isso. Por esse operador ter sinergia com o Pulse e as Solis, que identificam adversários e Gedits através de paredes, e ter sinergia com operadores de armadilha como a Ela e o Fenrir, isso abre um leque de possibilidades gigantesco. Por exemplo, ele é um Anti-Hard Breacher primariamente, ok. Só que o Gedit dele é capaz de trabalhar com um Pulse e ainda é perfeito se combado com armadilhas? Eu não sei vocês, mas isso só me deixou ainda mais curioso pra ver do que se trata. A única informação concreta, por enquanto, é a cor do ícone do operador, que se for seguir a ordem deve ser essa cor na logo da temporada com esse tom mais azulado, fumê, não sei. Outra informação divulgada é o nome dessa nova temporada, Operation Deep Freeze, ou Operação Congelante no nosso belo portuguesinho. A temporada vai ser revelada daqui duas semanas, no dia 12, o que inclusive é o que torna mais chocante o fato da Ubisoft ter divulgado essas novidades tão cedo. Mas a revelação vai rolar no domingão dia 12 de novembro, às 15 horas, né, 3 horas da tarde no horário de Brasília. Eu ainda não sei se nós estaremos juntos pra acompanhar a revelação como a gente sempre costuma fazer, mas eu vou atualizando vocês nos próximos dias. Inclusive é curioso que a gente vai ter essa proposta de gelo e tudo mais nessa temporada, e no Rainbow Six Mobile ontem foi lançada uma nova temporada com temática marítima. Que coincidência, né? Mas falando dessa temporada, se a revelação vai acontecer dia 12, o lançamento oficial deve rolar lá pro dia 28 de novembro, se eles forem seguir aquele padrãozinho de lançamento. Mas tá, temos detalhes do novo operador, nome da operação e algumas datas, ok. Mas e esse título Deep Freeze? Será que esse tema congelante não tem a ver com o novo mapa? Porque tanto o operador quanto o novo mapa eles são portugueses, e eu pelo menos não me lembro de nada envolvendo gelo ou neve em Portugal. E a gente já sabe que esse próximo mapa pode ser em uma embarcação marítima do Deimos, então será que esse título não pode estar indicando um gadget congelante ao invés de um mapa com essa temática? Eu me lembro de em 2018, na Operação Green Sky, ter ouvido boatos de um defensor que chegaria junto com o Maverick, que teria a habilidade de gelo e fecharia paredes abertas. Pode ser que aquele operador na época fosse a Azami, e eu tô bobeando aqui achando que é outra coisa, mas será que não pode ser isso? Enfim, caso você queira um resumão com todas as novidades já conhecidas pra essa próxima temporada, clica nesse cardzinho aí acima. Aliás, é bem provável que esse novo defensor traga uma arma nova consigo. E por fim, já passou o Halloween, mas a Ubisoft estendeu o Doctor's Curse de 3 até 10 de novembro, então o evento vai durar mais uma semana, totalizando assim 4 semanas de duração, e pasmem, eles confirmaram que vão fazer atualizações no evento pra destruir aquela play do banheiro, que pra quem jogou o evento tá ligado que tá insuportável jogar com os defensores se trancando lá e tudo mais. Então, pra destruir essa play, eles vão fazer algumas mudanças. Por hora, é tudo muito raso, a gente não sabe muito o que eles vão fazer a respeito, mas a gente deve receber mais informações a respeito disso, e mais teasers da nova temporada durante esse Major, então, vamos ficar de olho. Por enquanto, já larga aquele comentário brabo aí embaixo com o seu palpite em torno do que deve ser esse novo gadget, e comenta se você tá acompanhando o Major certinho, viu? Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia a respeito. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode querer? Eu me chamo Gabriel Sertkele, e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma